Patolino em Ganhando o Diabo Zoológico da Cidade Reservado para o Demônio Devorador É todo o céu, chapinha! Divirta-se com ele! Perigo Pato Lino, bem-vindo! O Terreno Devorador escapou do Zoológico Poxa Zoológica, quem será esse Terreno Devorador? O Terreno Devorador é um perigoso animal Tenham cuidado Está sempre faminto Ele come tudo que vai pela frente Mas principalmente patos É melhor que esse Terreno Devorador Não apareça por essas bandas Porque esse pato aqui pode ser pequeno Mas não é covarde Não esqueça de fazer Mas não esqueça fuckin! As dudas Estão esqueça de fazer Mas você acha que quer Sumar Olha É boa T стол Para Sua Eu sou um covarde! Eu não passo de um grande covarde! Centro da cidade, 10 minutos. Desenvolvemos a nossa programação para darmos uma notícia de última hora. O terrível devorador continua solto. Que novidade! É um animal extremamente raro e valioso. Serão dados 5 mil dólares para quem capturá-lo. 5 mil dólares! Isto mesmo, 5 mil dólares. Bem, eu posso ser um grande covarde, mas afinal, eu não sou um covarde grande. Eu tenho que ganhar esta recompensa! E atenção, de acordo com as declarações do zoológico, o terrível devorador ao escutar música torna-se manso. Música? Mas como eu vou conseguir música? E agora, música. Oba! Terrível devorador! Venha cá, venha, venha! Venha se deliciar com o apetitoso prato! Venha! Venha cá! Venha cá, meu rapaz! Venha só escutar esta música! Lá vou eu, meus queridos, 5 mil dólares! Em breve, eu estarei com vocês! Zoológico, 10 milhas. Ah, que moleza! É 5 mil dólares por apenas 10 milhas! Ah, que doeré! Lá, que emprego! Lá, que doeré! Ah, que doeré! Ah, que doeré! Ah, que doeré! Nossa, eu espero que estejam com o prato! Encomenda para Patrullino! Obrigado, meu sapa! Vem, olha o grado! Vá, vá! Zoológico, seis minas Zoológico, três milhas Zoológico, uma milha Zoológico, quatro mil novecentos e noventa e oito Quatro mil novecentos e noventa e nove Cinco É como eu disse, eu sou um grande covarde Mas não sou um covarde grande Mua! Tchau.